e não esquece então pessoal eu sou o alpino eb e você tá no canal mais bosta da internet onde você não aprende nada então pessoal sempre que eu começar o vídeo como se eu fosse um português quem é português sabe quem acompanha youtube portugueses sabe que a maioria começou assim daqui é sim começa a ver assim meu deus nem sei por que que eles começam o vídeo assim ea sempre que eu começo o vídeo assim quer dizer que eu tô mesmo bem motivado hoje acordei cedo ah mas sei lá mas eu não tô triste meu deus tô me banho meu deus são tantos dias de lutas quatro e também já tô a ficar violento caraça meu deus então pessoal um beijo para todas as meninas que tomam banho que tem lavado sovaco para vocês que não tomam banho não 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 merecer um beijo meu meu deus nem sei porque que eu falei isso pessoal assim só para avisar que o meu canal vai que não vai crescer sim porque a pessoa que eu fiz com ele assim parcerias tipo para nós crescer juntinho já desfez a parceria porque deu conta que o meu canal é uma bosta ele não tá ganhando nada com essa parceria por que é albino porque aqui tem muitos deus é que se inscreveram por pena então eles não vão nos canais que eu indico sério pessoal vocês que se inscreveram aqui por favor não desistam de mim não desistam de mim ainda eu sei que esse canal é uma bosta por favor continuam aqui no canal assim pelo menos aumenta o meu ego eu ia então pessoal chega de falar coisas à toa vão lá no aqui tem um canal da minha amiga pessoal por favor por favor vão lá por favor ela demora muito tempo a postar vídeo porque quando ela tá com problemas e tal mas ela vai postar acho que o canal dela começar a crescer ela vai ter mais motivação para crer para postar vídeo então por favor vão lá se inscrever pelo menos que ela tem motivação para fazer vídeo então bora lá para o vídeo então assim pessoal eu albino nem sempre a minha vida foi mal sempre foi mesmo horrível muito horrível sim pessoal já tive uma namorada acho que eu já disse isso aqui no canal isso foi há quatro anos atrás mano o que que eu fiz para agradecer a miúda levei-la ao cinema meu deus albino como é que você levaste lá ao cinema se naquele tempo você não trabalhava é aí onde tem a história então numa tarde qualquer numa tarde assim qualquer nós vamos a conversar no facebook e e tal para ela disse amor ah que tal nos fazer algo diferente a próximo mês eu falei ah não é boa aí eu tava pensando diferente era tipo sei lá e andar de mãos dadas acho que ela tinha vergonha de mim e andava e de mal dada tudo dá mais dá eu pensei que coisa diferente era isso tipo nós nos beijarmos tipo nem novela né nos beijar na rua e a um beijão acho que esse canal agora virou um canal que eu falo minhas frustrações continuando sim eu falei sim ela disse olha vamos ao cinema meu deus eu nunca tinha ido ao cinema na minha vida assim mesmo nunca tinha ido ao cinema não sei lá só sonhava ir ao cinema achava que era bom porque eu vi isso nos filmes e tal eu não tinha dinheiro o que que eu fiz fui vender o meu tênis vendi o meu tênis por um bom dinheiro deu que deu para passagem para pipoca para gazuza para uma coca-cola uma spray e o ingresso para mim e o que que acontece quando eu pensei que ia arrastar dinheiro para mim quando eu achei que ia arrastar dinheiro para mim o que que ela também se de fazer levata minha amiga dela caraca mano o cinema era só para nós dois porque assim eu acredito que as pessoas que vão ao cinema só aproveitar uma companhia só querer saber mesmo da companhia sei lá se for outra vez para o cinema eu não vou ir porque eu quero assistir filme se eu quiser assistir filme eu assisto no computador da minha casa porque que eu vou gastar dinheiro para o cinema eu vou ao cinema pela companhia entende acho que as pessoas tem que andar aí no cinema pela companhia né então eu já perdi os meus tênis fui de chinelo lá no cinema fui de chinelo lá no cinema e porque eu vendi o único tênis que eu tinha para agradecer a miúda e porque eu também queria estar com ela meu Deus olha olha onde a ingenuidade do Albino vai então nós fomos lá no táxi nós ao descer do táxi assim nós a alga já assim a descer do táxi já bem feliz então ela me dá a mão falei meu Deus ela tá me dá a mão finalmente eu mandar de mãos dadas em público afinal ela tava me dá um toque assim para eu pagar no 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 cobrador vou pagar lá no cara que cobra o no táxi meu Deus eu fiquei então era uma pessoa muito iludida naquele tempo entende então nem fomos ao cinema e tal então cinema antes de começar o filme para quem já foi no cinema tem muitas regras no muitas regras mesmo primeiro não filmar não fazer barulho não fazer não sei o que e o que que acontece a minha namorada quebrou já a primeira regra que não filmar ela filmou tá vamos assistir o filme então aquele filme era horrível minha vontade era só sair de lá mas eu tava se meti a mão assim entre a cadeira para ficar tipo ton abraço meu Deus eu já vi isso a ela é minha namorada mesmo assim eu tinha que fazer técnicas de abraçar ela eu não sei acho que só eu é que tava namorar ela ela não tava namorar comigo acho que tchau tavam lá de boa quebraram mais outra regra tavam a rir mesmo aquela comédia era horrível e para piorar era legendado eu não gosto de filme legendado tem um boi de preguiça de ler meu Deus mas tipo agora tirando essa minha história vamos lá parar de falar sobre minha história tipo assim filme com eu não entendo assim filme do Homem-Aranha meu Deus então antes deles transformar Homem-Aranha é porque uma aranha picou ele né isso é intenso ai não sei o que pá então uma aranha veio ele picou ele ficou Homem-Aranha criancinhas aquela aranha é uma aranha geneticamente transformada então quer dizer que uma aranha normal você te picar tu não vai ficar Homem-Aranha entende mas agora eu tava a pensar assim assim como é que o Homem-de-Ferro você transformou o Homem-de-Ferro será que um ferro veio ele picou assim no braço e ele ficou Homem-de-Ferro meu Deus mas tipo mas o Batman a história do Batman o Batman não como é que eu posso dizer ah o Batman para ele virar o Batman os morcegos não não lhe morderam mas ele é o Batman agora no caso do Hulk o Hulk é um sapo não sei se você já já entendeu já conseguiu entender o que é sapo né um sapo aqui no pai dele fez umas merdas assim quando era criança e tal e tal e a então meu Deus não tinha mais nada a falar sobre isso mano os filmes são pronto meu Deus um vídeo muito da por meu Deus por favor pessoal você que chegaste aqui a pensar que vai encontrar alguma coisa útil por favor se inscreva por favor então pessoal vídeo foi esse um beijo pessoal não esqueçam de passar comentário afixado um beijo de Angola para o Brasil de Angola para Portugal Portugal Turquia e o Japão um beijo para o Japão Turquia meu Deus estamos juntos e um beijo para o mundo a falou 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 e choco aqui e se foi gay